Esse lugar é lugar santo, é casa de oração Aqui não é lugar pra passear Esse lugar é santo, é lugar de adorar Aqui não é shopping, sem ter prazo a diversão Esse lugar é lugar santo, é casa de oração É casa, é casa, é casa de oração Esse lugar é casa de oração, é casa de oração É casa de oração Esse lugar é lugar santo, é casa de oração Aqui não é shopping, sem ter prazo a diversão Não pudesse ir lá como uma sobrinha Aqui não é uma praça de alimentação Esse lugar é lugar santo, é casa de oração É casa, é casa de oração Esse lugar é casa de oração Se você veio aqui para arrumar o namorado Qualquer pessoa parou de tanto do seu lado É de tudo que não, tem tudo na mão Hoje tudo vai ter que passar Pela libertação, pela libertação Hoje tudo vai ter que passar Pela libertação, pela libertação Pela libertação, pela libertação Mas aqui não é lugar santo, é casa de oração Mas aqui não é lugar santo, é casa de oração Esse lugar é lugar santo, é casa de oração Se seu marido foi embora e sua casa tá destruída Eu vejo o Senhor dentro de nossa vida A placa de emprego hoje passa aqui E toda a sua casa vai voltar a subir Não vai voltar a subir Não vai voltar a subir Não vai voltar a subir E toda a sua casa vai voltar a subir Mas aqui não é lugar pra passear Esse lugar é sempre o lugar de adorar Aqui deixa o que sempre é pra sua diversão Esse lugar é lugar santo, é casa de oração Mas aqui não é lugar pra passear Esse lugar é sempre o lugar de adorar E deixa o que sempre é pra sua diversão Esse lugar é lugar santo, é o lugar santo, é casa de oração A farinha na panela não se acabará E o azeite na botija não vai te faltar Mas ali meu caro com o feio da prato projeirá Esse pouquinho que tu quer, Deus vai multiplicar Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu quer, só que a paz Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu quer, Deus vai multiplicar Mas a Maria na praia vai se acabar E o acerte não puti, já não vai te voltar Mas a liberta o povo, ela não vai nos esperar Esse pouquinho que tu quer, Deus vai multiplicar Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu quer, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Vai multiplicar Esse deserto que tu passa, não vai mais pensar Deus sabe mais o que fazer com o mundo